Eu fico triste, tenho várias games, divertido, não gosto de casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaquim e hoje eu vou falar como que é a sensação de ter um braço quebrado ou o pulso quebrado, qualquer tipo de coisa assim. Então número 1, como que é a dor? A dor é tipo, bem grande assim, você pode machucar, sair do slide, como que eu fiz? Eu fui tipo, empurrado por alguém no escorregador, eu caí, aí eu landei nesse pulso aqui, o pulso right. Aí eu me machuquei, aí eu fui para o hospital, aí eles me pediram para ir para o outro hospital, eu fui, e aí foi sete semanas, tá bem? E agora vamos para o número 2, qual que é a sensação? A sensação é horrível, porque você pode não jogar videogame, não pode assistir TV, não pode ler um book. Eu acho que, falando nisso, eu sigo que é perfeito. Aqui é a nossa aventura de Mike, eu tenho um lá. Tinha o 3 aqui atrás de mim. O 3, o 3 está aqui, que é o de desenho, o 2 está aqui, que é o bebê do filho do Mike. E aí temos esse daqui, temos o 2, temos o 1, o 2 e o 3. O 3 dá de desenhar, o 1 dá de ler, o 2 também é de ler. Então, esses daqui, fica tudo junto, assim. O 3 vem atrás, o 1 vem assim, o 1 vem assim, em cima. O 2 vem no meio, e o 3 vem atrás. Vou deixar todos esses books fantásticos aqui. E aí, o número 3, temos... Para mim, não é tão difícil para comer, assim. Mas tem algumas coisas difíceis para comer. Comer uma banana inteira, isso que é difícil, porque você tem que usar, tipo, essa mão aqui, para segurar a banana, e a outra, a bico, a outra mão. Então, é mais difícil, assim. Não estou brincando. Para escrever é muito difícil, porque pode rasgar o papel, pode... E no número 4, temos... Qual que é a sensação para ir para a escola, lembrei. Na minha escola, tipo, eu vou, aí quando eu faço tudo, que é o morning recess, é muito divertido. Aí, depois, vem o recess, todas as pessoas estão saindo sozinhas, me sinto meio triste. Mas, quando chegar a hora do play, eu fico feliz, fico feliz. A Dima não pode ir, e eu fiquei muito triste nesse negócio. A Dima não pode ir, e eu fico triste, eu tenho várias ganhas, doente, eu fico feliz. E por causa daquela criança que me empurrou, eu estou brava das crianças. Não precisa ficar preocupado comigo, porque eu só preciso de mais quatro mãos, Eu sei, eu vou estar há quatro semanas, e uma semana estaria muito bom. Ok? Então, toma cuidado para não vir cá, para não machucar. Tchau! Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, tchau!